A Polícia Federal prendeu hoje, no interior do Pará, um pecuarista suspeito de ser o maior desmatador e grileiro de terras da Amazônia. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 100 milhões de reais e o sequestro de 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado, que pertenceriam ao investigado. O pecuarista é apontado como o responsável por desmatar 6.500 hectares de floresta para criar gado, só em Novo Progresso, no interior do Pará. A área equivale a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha. Ele também é suspeito de liderar um grupo que se apossou de mais de 21 mil hectares de terras da União. Na sede da fazenda, policiais federais apreenderam documentos e 350 gramas de ouro bruto.